Vamos lá galera, jogando aqui o Mad Max, vou fazer vídeos de exploração do mapa. Eita, tomei. Toma. Opa, olé. Vou ter vídeo de missão principal, vídeo da missão da terra desolada e de exploração. Tchau. Tchau. Olha o que tem aqui nesse... Tchau. 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 Beleza Local 100% Saqueado Vamos ver se meu carro vem pra cá Vem pra cá Um sucata Que que é aqui Peça do projeto rastreado Vem pra cá Não, não Tá tão pertinho, né Vou tentar pegar logo isso aqui É, tá tão pertinho Mas tá Vamos ver se eu vou ter acesso aqui É, tá tão pertinho Mas eu não Consigo Ah, caralho Me encheu o saco aqui Ranquei ele do carro Vamos vim pra cá, então Vamos ver o que tem ali é um totem ou já pegar ele aqui ó beleza destruir vamos ver que tem ali na frente que é peça de sucata de projeto não vai ficar escuro entrei no acampamento ó caraca o cara caranga na hora que eu começo a bater no cara esse aqui vem e fúria tá me enchendo o saco aqui o tanque de transferência isso ó muito bem muito bem muito bem muito bem eu não sabia que ele pula lá não oi 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 a oi oi Vamos ver se eu consigo Fazer o serviço agora Agora eu fiz o serviço Tem mais nada pra cá? Não, parece que não Parece que eu dei uma Pra esse caminho aqui Eu dei uma limpada Tem que olhar com bastante cuidado Pra não ter que ficar voltando E refazendo o caminho Ficar esperto com aquela insígnia Que pode estar na parede Dá pra subir aqui Aqui praticamente foi da onde eu vim Então eu vou tentar subir aqui Tem 11 sucata E até agora eu só peguei duas Que saco Essa foi novidade pra mim Nunca tinha me agarrado aqui não Droga Vou tomar água não Vou comer aquela comida Que tava lá embaixo Cadê ela agora? Falou que eu tava cheio Olha ela aqui Tem até o nome do cachorro Na lata É o Dinky D É beleza Caramba Essa lutinha aqui Já deu trabalho Necessário pé de cabra Beleza Comprei o pé de cabra Vamos destruir aqui Agora sim O serviço Foi feito Da maneira correta Tô aprendendo a jogar Ai tinha arma aqui Isso Gasta munição A toa Muito bem Gastando munição A toa Aqui foi da onde eu vim Olha aí Onde o símbolo tá Nossa Foi A insignia foi Sucatinha Sucatinha Básica A toa Pra cá não tem mais nada Pra cá não tem mais nada Ai não sabia que ele dava esse pulinho frouxo aqui ó Descobri agora Cadê? Tinha uma porta aqui que eu tinha que abrir com... Pé de cabra Nossa, é agora que começa o terror Faltam duas sucatas Aí você começa, aonde foi que eu deixei de explorar Que eu não peguei elas Essa plataforma aqui ó, tá muito suspeita Não consegui subir aqui em cima Ó eu já querendo inventar no jogo aqui Ele não tem mecânica pra escalar Você só vai conseguir escalar onde o jogo realmente te permite Se for pra chegar no lugar tem que ser de tirolesa Ele não vai permitir esse tipo de mecânica aqui Pelo menos é o que eu tô constatando né Posso estar errado Olha lá, não vai Dessa sucata Espero que esteja Pra trás Vamos voltar Cadê meu buraquinho? Mas eu acho que ainda falta um Ainda falta um Um objetivo aqui Aqui é o lugar que eu comi né A comidinha Só dá uma Tá, é aquele lugar Aquele primeiro lugar que eu vim Então pra cá não Não tá Aqui foi aonde eu subi E agora eu tenho que meio que explorar o mapa Um pouquinho mais pra cá Pra ver o que que Ainda tem cara aqui Aqui tem um local amarelo Aqui foi por onde eu entrei Eu tô com medo Porque eu tô achando que tem um Tem um sniper aqui O cara aqui O cara Deixou munição Tem um portão Tem um portão aqui Será que eu consigo Acabar com esse portão? Não rolou não Deixa eu pensar Hum, tem uma escada aqui Que eu não tinha visto Eu acho que eu vou ter que ir Por fora Porque por dentro Eu não tô Bom, a sucata eu peguei toda Então tá tranquilo Agora eu vou tentar fazer um Isso Gasta mesmo munição à toa Vou colocar uns dois ou três aqui Pra ver se Se com mais poder ele O cara vai Nossa Não Aonde que tá o cantinho Que eu entrei Que eu me esgueirei Não peguei Sim, sim, sim. Está escrito portão frágil. Ah, portão frágil resiste à explosão. Eu não sei se eu terminei isso aqui agora. Destrua os tanques de transferência. Insígnia sucata... Ai, eu acho que eu já destruí tudo. Será que tem mais algum? Que eu não vi? Ai, tem mais um tanque. Eu sabia que eu não tinha terminado isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Aonde que tem um tanque de transferência aqui? Calma que eu vou melhorar. Eu vou ficar mais eficiente nessas explorações aqui. Tem um tanque que eu não explodi em algum lugar. Aqui, ó, foi o primeiro tanque. Não teve erro. Não, isso aqui é colchão. Isso aqui não é tanque de transferência. Só se for... Lá em cima. Eu não estou vendo nenhum tanque aqui. Vamos dar uma olhada lá em cima. É, esses fortezinhos aqui, eu acho que eu vou fazer um vídeo à parte. Porque realmente eles tomam um tempinho. E aí? E aí tem um tanque. Você jogou? O que é um tanque? Tá perto de onde tem galão de combustível, aqui tem, mas eu já destruí o tanque, aqui não, tanque, 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 será que não, isso aqui não, não é, não tem a cara dos... Acho que foi lá na primeira sessão que eu... Ah, ele ali ó, tá do outro lado... Beleza! 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 Beleza!